Imperatriz Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela, um ritual de liberdade Pra ver a Imperatriz eu vou com ela Eu sou uma diva, sou a voz da igualdade Foi um grito que cor, foi um grito que cor A cela entenda, a luz dentro de você Acenda, nada é o maior que o amor Entenda, a voz do vento vem pra nos contar E na manhá fica na sua vida Por a magia, valga abençoado Dança a riqueza no tiranto sagrado Tristeza, grandeza, o homem comunhão com a natureza Tristeza e dor, a violência pelas mãos do invasor E o mar levou, nossa cultura um novo mundo encontrou Oonce vem dá para ser, a ser, a ser Sente o gosto doetedê oia a oia a Tem a cara de eu no canchê Tem carulhu e paca pá Tem divino balada A poeira vai perder quem vê Tem e vê A melódica dojouque é dançar Samba, dar as maracas do macurilê É festa até o sol, vai a liberdade Liberdade, sagrada busca por justiça e bondade E com a arte eu semeio a verdade O despertar para o novo amanhecer Para se trocar a força da esperança Deixar o deranço, outro jeito de viver Vamos louvar o canto da massa Mudindo as casas pelo despreito Vamos à luta pelos direitos Uma banana para o preconceito Mandela, mandela Um ritual de liberdade Lá vem a Ikeratis, eu vou com ela Eu sou a diva, sou a voz da igualdade Mandela, mandela Um ritual de liberdade Lá vem a Ikeratis, eu vou com ela Eu sou a diva, sou a voz da igualdade Foi um grito que ecoou, foi um grito que ecoou Lá vem a Ikeratis, eu vou com ela Eu sou a diva, eu vou com ela A venda, a água é maior que o amor Eu sou a diva, eu vou com ela Eu sou a diva, eu vou com ela Eu sou a diva, eu vou com ela